Olá pessoal, hoje eu vou apresentar a vocês a centrífuga Tupperware, essa é a centrífuga 3,9 litros plus e essa é a centrífuga importada também de 4,5 litros, ela tem essas duas versões, vamos lá, vamos começar pela centrífuga 3,9 litros, ela acompanha uma tampa, duas tampas, né, a tampa para fazer a limpeza e caso você resolva guardar, ela também tem a tampa, tá, ela possui essa cesta, tem aqui a parte para poder fazer o encaixe da cestinha, para frear, o freio é aqui nessa parte, aí ela para, na importada, que a capacidade dela é maior de 4,5 litros, ela também acompanha uma tampa, a cestinha dela, o suportezinho dela dentro já é diferente, é um pinozinho, é um pino, olha aqui o furinho, e ela tem um dispositivo também aqui de freio, diferente da outra, o freio dela é aqui. Ela, aqui também você pode guardar após a higienização das folhas, guardar na geladeira no próximo, no próprio produto. Gente, vou dar aqui uma dica de limpeza da centrífuga 3,5 litros plus, é importante esse produto ser totalmente seco antes de guardar, tá? Essa tampa aqui, ó, tem vários furinhos, só você deixar ela virada aqui no escorredor, para poder descer todo o líquido, e depois de toda sequinha, você pode guardar seu produto. Guarde sem tampa, tá? Você pode guardar ele dessa forma. E ela ocupa menos espaço.